Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, arte com fibra, 3D revestimentos, Up Design Inteligente e Oba Hortifruti. É gostoso comer bem. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada somada a criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Está começando Entre Nós e hoje eu estou muito feliz. Vocês repararam aqui? Estamos de casa nova, diretamente do estúdio da TVR, TV Regional, a TV que mais cresce na região. É claro que eu não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, colaboradores. Aqui com muito carinho, um beijo para todos vocês. Renato Souza, Arquiteto e Design, 3D revestimentos, Up Design, Arte com Fibra, Sônia Morelli e Luminária. Obrigada, gente, porque realmente está fantástico, maravilhoso. É lógico que a gente faz isso pensando em você que está aí em casa. Bom, sejam muito bem-vindos à Nova Casa, porque está começando o Entre Nós. Olá, pessoal. Começando agora de verdade, uma Entre Nós. De início, aqui já de início, gostaria de agradecer todas as cidades pela audiência que estão nos acompanhando. Alphaville e região, hoje, são mais de um milhão e meio de telespectadores. Olha, um beijo, é muito beijo, é muito beijo. E agora a gente vai tratar de um assunto que, né, a gente está no mês de outubro, dia das crianças. O tema é voltado para isso. Converso hoje com a Adriane Singh, tudo bom, Adriane? Tudo bom. Que é psicoterapeuta cognitiva comportamental, né, que trata também com as crianças, essa fase da adolescência também. E os nossos convidados especiais também, Gabriele, tudo bom, Gabriele? David? David, isso mesmo. Ambos, 10 anos, não é isso? E o tema de hoje é influência. Como é que interfere esses ícones, né, que a gente idealiza, né, a gente vira fã de alguém? Quem não teve um ídolo na infância ou na adolescência que imitou o cabelo igual, que se vestia igual? Quem que não passou por isso? E é justamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você, Adriane. Ainda existe isso, é muito comum, né, as crianças se espelharem, até na fase da pré-adolescência também. Por que que isso ainda acontece tanto? Eu costumo dizer, Fernanda, que hoje em dia isso acontece até mais do que antigamente, né? Porque os jovens hoje estão muito mais expostos à mídia, eles têm um contato maior com as redes sociais, um contato maior com a TV, né? A gente tem uma pesquisa recente aqui no Brasil que fala que os jovens de hoje, eles ficam de 4 a 4 horas e meia na frente da televisão. Então isso, é claro, vai estar influenciando os nossos jovens, né? E a gente observa ultimamente que tanto os adolescentes quanto as crianças, né, acabam estando mais vulneráveis às imagens, né? Então hoje em dia, mais do que ser, passa a ser importante parecer que você é alguma coisa, independente de você ser ou não. E acho que isso é uma coisa que vem já de muito tempo, porque tanto a criança como o jovem busca se identificar com uma pessoa, com um personagem que possua algumas características que ela gostaria de ter, que ela gostaria de alcançar. Então ela elege um ídolo, um personagem da televisão e ela fala, quero ser igual àquela pessoa. E ela vai procurar de alguma forma ter aquelas características ou como um mecanismo de defesa para camuflar algum defeito ou alguma dificuldade, ou simplesmente para se identificar e se apropriar de alguns valores que aquela pessoa ou aquele personagem tem. Certo. E agora eu vou perguntar para eles, né? Gabriele, tem microfone aí? Passa o microfone para a Gabriele. Gabriele, quem que é a sua deusa, a sua musa inspiradora? Você está com 10 anos, então vamos falar para a sua faixa etária, né? Quem que você se inspira? Porque eu estou vendo que você está toda arrumada, toda linda. Conta. Bom, eu me inspiro muito na Gisele Bint. Olha, só Gisele Bint. Porque você gosta do quê? Em que você se inspira nela? O jeito, a postura dela, por ela desfilar? Uma coisa bem já voltada para a área de modelo mesmo, profissão modelo, é isso? Isso, eu comecei a desfilar por causa dela, eu me inspirei muito nela, no cruzado da perna, no carão e essas coisas. Carão, já, eu estou atrasada, Adriana. Eu achei que ela fosse falar alguém da novela Carrossel, a Larissa Manoela, que minha filha é fã da Larissa. Muito bom. Você é linda e você, com certeza, se você tiver vontade, determinação, vai seguir a carreira. Obrigada. Com muito êxito. David, e você? Olha, eu me inspiro muito no Calvin Harris, né? Já ouviu falar? DJ, adoro. É. Adoro as músicas do Calvin Harris. Sério? Mas em que sentido? Também no quesito música? Você é apaixonada por música? Sim, eu faço aula de música também, sabe? Eu gosto muito de música e principalmente eletrônica, ele faz eletrônica. Sim, adoro também, gosto muito. E aí você quer ser DJ então? Você se espelha assim, sendo DJ? Sim, eu gosto muito de compor música, assim, DJ, sabe? Sim mesmo, eu gosto muito. Ah, então vai para a área da música. Você que eu estou vendo que você está com o cabelo diferente mesmo, já é uma coisa dessa área mesmo. É engraçado, né? Como eles assumem mesmo a postura, ela com o cabelo dela, ele com o cabelo, é imediato. Eu queria saber, Adriane, se isso, na infância é uma coisa, se na adolescência já muda esses gostos, essa veneração por alguém, muda? É, o que a gente observa é que na medida que a criança vai crescendo, isso tende a aumentar, né? Porque o jovem, né? O adolescente, por conta de todas as mudanças psicológicas e por conta da necessidade de pertencer a um grupo, ele acaba tendo uma necessidade maior, né? De se identificar com um ídolo ou um personagem de um filme, enfim, que seja também cultuado, né? Por um grupo de outros jovens. Então, passa a ser uma forma de se identificar com o grupo também. Então, na adolescência a gente vê isso com uma maior força, né? E hoje em dia a gente vê jovens que querem ter uma forma física espetacular, porque seguem o Instagram de uma determinada personalidade, de uma determinada pessoa, ou algum cantor de rock, né? Então, eles estão mais expostos à mídia e com menos filtros do adulto do que a criança pequena tem. Então, isso quando que é ruim, né? Vamos falar da questão, até para os pais observarem seus filhos, né? Não deixar passar para não se tornar uma obsessão, um fanatismo. Sim. Eu acho muito importante que os pais percebam o quanto ainda a autenticidade do seu filho é preservada, né? Ele não está somente copiando o comportamento daquele ídolo e isso pode ser visível no que diz respeito. Se o meu ídolo tem uma tatuagem, vou fazer uma tatuagem igual, corto o cabelo igual, tenho aqui em todos os shows. Então, a vida do jovem acaba girando em volta disso, né? Ele pede a identidade, ele pede a autenticidade, ele pede o poder de escolher, né? O poder de fazer as escolhas dele. Ele está fazendo as escolhas pautadas no grupo que gosta daquela pessoa ou ele está fazendo as escolhas pautadas naquele modelo único que ele tem. Como entendendo que ele está copiando aquele modelo, ele vai ter toda a felicidade, todo o bem-estar. E a gente sabe que não é bem assim. Então, os pais têm que estar observando e têm que estar fazendo um filtro em relação ao consumo, ao padrão de consumo desse jovem, ao reforço, ao estímulo da autenticidade desse jovem, mostrando aquilo que ele tem de especial e de único, para que a cópia não seja uma coisa rotineira. E que seja uma admiração saudável. Exato. Os pais estarem atentos a isso. Inspiradora. Uma admiração saudável. Inspiradora como para essas crianças, né? Motiva, que se torna motivação. Eu gosto de música, eu vou querer estudar música, né? Eu gosto de ter uma postura bacana, uma alimentação saudável, para ser uma modelo bonita. Isso é uma inspiração saudável, né? Eu acho que aí, tudo bem, né? Cabe aos pais, inclusive, incentivarem. E, claro, sempre mostrando a parte especial que a criança tem, né? Diferente do ídolo, muitas vezes. Adriane, aproveitando o super gancho aqui com essas crianças lindas, vocês separaram no cenário hoje, que está mais do que especial, uma decoração linda e com tema para as crianças, que, né? Dia 12 de outubro, dia das crianças. E agora eu vou conversar com a responsável por toda essa beleza, né? Ela tem um espaço muito bacana, muito especial. Tudo bom, Daniela? Tudo jóia? Brinque fast. Brinque fast, muito prazer. Prazer é meu, tudo muito lindo. Você é detalhista. Eu queria saber das suas inspirações, por que trabalhar nessa área e você, com tanto êxito, né? Faz umas maravilhas. Conta pra gente. A Brinque fast hoje é uma loja de locação para artigos para decoração, onde as próprias mães podem ir lá e escolher objeto por objeto, item por item, e estar montando a sua própria decoração. Então elas levam um tema, por exemplo, ah, minha filha quer o tema da Frozen. Aí vocês vão elaborar isso? Você já tem... É pronto já? Já, já tenho todos os bolos, os personagens, as louças, os objetos que compõem a decoração. Então, em conjunto com tudo isso, a gente também faz a criação e elaboração da festa toda. Que lindo, tudo muito lindo. E você, se torna muito prático e rápido, né? Não é aquela coisa mais demorada como era antigamente, gente. Chegou com o tema, eles vão ter... Você tem tudo praticamente? Tenho. A gente tem mais de 180 temas. A loja tá com mais de 3 mil itens em decoração, em objetos. A nossa loja hoje tá com 300 metros de decoração pra todas as mães e qualquer um que goste de festa poder escolher. Que bom. Adorei. Você realmente embelezou hoje o cenário, né? Um pouco mais. Deixou ele mais lindo. E a gente vai acompanhar um VT, então, do seu espaço Brink Fest. Roda o VT. Vamos lá. Quer levar os seus filhos para o mundo mágico no dia do seu aniversário? Essa magia pode ir ao encontro dos seus sonhos através da Brink Fest. A maior loja de decoração de festa infantil que conta com uma variedade de temas, móveis e objetos decorativos que tornará esse dia inesquecível. Brink Fest Decorações, rua Aquiles Campolin, 26. Ai, cada decoração linda, né, gente? Obrigada, Dani, da Brink Fest. E o programa hoje, ele tá todo amarradinho. A gente tem um tema também agora pras crianças, né? Converso agora com Anderson Marques, cabeleireiro famoso, rei das loiras aqui em Sorocaba. Tudo bom? Tudo jóia? William, seu cabeleireiro assistente e maquiador também, né, William? Sim. E a gente vai falar hoje, Anderson, eu queria falar rapidamente, contar aí você a sua trajetória. Ele começou a trabalhar com 15 anos de idade nessa área e hoje é muito conhecido aqui em Sorocaba, tá? Queria agradecer a presença de vocês e o tema é bacana hoje, sabe por quê? Porque as crianças com essa coisa de ido, elas querem imitar o cabelo, aí elas querem fazer progressiva, processo químico. Quando isso é permitido ou não? Eu queria que você contasse que tipo de procedimento pode ser feito nas crianças, principalmente na idade deles, 10 anos de idade. 10 anos de idade não pode ser feito muita coisa também. Por quê? Primeiro, a criança, ela não menstruou, ela não desenvolveu nada do seu corpo inteiro. Então, a partir da primeira menstruação, o cabelo totalmente muda. O cabelo que é enrolado, ele pode ficar liso. O cabelo que é liso, ele pode ficar enrolado. Então a gente não pode mexer com muita química. Por isso que no nosso salão a gente trabalha com muitos produtos orgânicos. Que a gente pode agregar em todas as crianças, que não prejudica em nada. Em parte, descoloração é muito complicado, porque a gente não tem a resistência do fio ainda. Querendo ou não, o cabelo deles são totalmente cabelos de bebê ainda. Só vai mudar depois que vinha a menstruação. O menino, depois que ele vinha a puberdade. Então tem que esperar um pouquinho, né? Tem que esperar um pouquinho. Controlar a ansiedade, viu? Crianças lindas, sabe por quê? Porque hoje tem métodos muito bacanas. Dá pra você tingir com a tinta certa, específica. Isso você só vai encontrar num bom salão, né? Então dá pra você usar uma tinta. Às vezes elas querem fazer aquelas mechas roxas, tom de azul. Tem hoje produtos pra isso, né? Pra idade deles. Realmente no meu salão eu adquiro, eu faço a cabeça da criança não fazer. Por quê? Porque spray vai muito, a composição química. Então o que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma mechinha de mega hair na cor que ela quer. Ela quer fazer uma mechinha? Muda um pouquinho o cabelinho dela. Mas nada de química. Química nenhuma. E a gente vai falar também sobre maquiagem com o William depois. Mas antes disso, vamos chamar as crianças. Gabi, David, vem aqui, né? Vamos fazer. Vocês têm cabelos tão bonitos, diferentes aqui. Ó, aqui no caso dela. Vamos lá. David e Gabriela. Ela tem um cabelo lindo de viver, né, gente? Eu, se sua mãe deixa eu mexer, não deixa de jeito nenhum. Fala só depois de sair de casa, casar, tiver filho, você vai mexer esse cabelo. Brincadeira. O que você pensa em fazer com os dois hoje, pra eles ficarem assim, se sentirem mais descolados, na moda, mas sem qualquer tipo de interferência de química, um procedimento mais agressivo? O dela, como ela já tem a ídola dela, né, Gisele, não precisa ser feito muita coisa no cabelo dela. O que que eu vou ser feito? Eu vou dar uma leve escovada, vou fazer uma ondulação praiana, que é o que tá super em alta agora, e o rostinho dela já é lindo. Agora o dele já é totalmente diferente. Por quê? Ele é um menino de 10 anos, o corte não tá adequado pra ele, então tem que dar um belo corte, tirar essa camada, então tem que dar uma repaginada nele, pra que acaba enxergando mais o olho. Porque se você parar e ver, ele tem uma boca linda, um nariz perfeito, só que o cabelo tá trabalhando totalmente ele. Tá, e agora a parte de make, William. Maquiagem na Gabi, o que que seria feito? Microfone. Então, hoje em dia com esses negócios de marketing, de televisão, internet, o que acontece? As crianças pensam que podem usar tudo, todos os tipos de produtos, e não é bem assim o que acontece. O que a mãe utiliza, né? Por exemplo, o que eu tô usando não é apropriado pra ela. Tem que tá usando produtos hipogênicos, uma coisa mais antialérgica, tipo, que nem criança, não pode ter aquela maquiagem muito carregada. Pesar no olho, fazer aquele batomzão vermelho, né? Porque também a maquiagem nada mais é que uma coisa mais lúdica, também ajuda as crianças a se manifestar com... Não, e menino gosta dessa coisa de boneca, né? De penteadeira, de imitar a mãe. Eu vejo que minha filha imita muito a mãe. Então é legal você dar ferramentas pra elas, com aquilo que elas possam fazer, pra não prejudicar a pele, dar algum tipo de alergia, nada parecido, né? Ah, que bom! Então a gente vai... Vocês estão preparados? Estão preparados pra isso? Então hoje eles vão deixar vocês mais lindos. A gente vai acompanhar todo esse processo no decorrer do programa. E agora, olha, fica aí, porque no próximo bloco, Cátia, Baiana, tô te esperando, minha rainha, com uma receita, ó. Hum, o que será? Eu acho que vai ter um pão e um convidado especial. Fica aí que a gente volta depois do rápido intervalo. De volta. Volta com Entre Nós, enquanto os meninos terminam ali, que tá ficando bonito, viu, gente? Fica aí que já já a gente vai mostrar a finalização da maquiagem, do penteado. Agora vamos para o quadro aguardadíssimo do programa, Minha Rainha Cátia Baiana. O que você tá aprontando por aí, minha rainha? O que você tá aprontando por aí? Oi, Fê! Hoje eu estou de folga, eu estou trazendo para vocês um especialista em pães, o Kleber, que é dono de uma panificadora chamada Sabadim, que faz pães artesanais para hotéis, lanchonetes, para todos os lugares, entendeu? Então hoje eu vou apresentar para vocês Kleber. Kleber, tudo bom gente? Tudo. Kleber, como é que vai, o que você vai fazer hoje para a gente? Então, eu vou fazer uma trança de bandioquinha com castanha do Pará e coco. Vamos lá. Nossa, pelo amor de Deus. Minha imagem é você, Kátia. Eu vou ler os ingredientes para você e você já pode ir colocando, tá? Gente, é fácil de fazer, todo mundo em casa vai poder fazer essa receita, hein? Então vamos seguir ela aqui. Vamos começar, Kleber? Então, o trigo. Você pode misturar tudo aqui e depois botar aqui? Posso. Pode? Posso. O certo é misturar os secos primeiro. Os secos. Vamos lá. Então, ó. 500 gramas de farinha de trigo. 60 gramas de açúcar mascavo. 8 gramas de sal. Ele está colocando o sal do Himalaia, chique pra caramba. Aí nós vamos colocar o fermento, 10 gramas de fermento seco. O que mais, Kleber? Agora vamos misturar um pouquinho. Isso, você vai misturar. Kleber, agora que você já misturou, o que você vai acrescentar aí agora? Agora eu vou acrescentar a mandioquinha. Mandioquinha, gente? Mandioquinha cozida já. Eu vou espremer elas aqui. Ó, na minha cidade, na minha terra, chama isso de batata baroa, hein, gente? Então, a batata baroa ou mandioquinha ou mandioca salsa, do jeito que vocês quiserem, cozida, espremida, na mão. Agora eu vou acrescentar os ovos. Os ovos. Vamos ver quantos ovos ele vai acrescentar. Um. Dois ovos ele vai acrescentar. Essa receita vai estar explicadinha lá no site, hein? O leite, acrescentar aos poucos. Isso, o leite aos poucos. Mais um pouquinho de leite. Você viu que a mandioquinha, ele espremeu na mão, hein? Não é aquela mandioquinha amassada. Não, ele espremeu na mão a mandioquinha. Cleber, agora você vai colocar a massa aqui. Ó. Isso. E você vai sovar. Pode deixar aí. Sovar mais um pouquinho. Isso. Para incorporar mais a farinha. Aham. Depois que juntou bem a farinha, ainda vai ter um pouquinho de farinha na mesa, ainda normal, tá? Porque ainda falta hidratação, que é da manteiga. E vai agora. Aí ele vai colocar... Manteiga em temperatura ambiente. Isso. Ele colocou agora 50 gramas de manteiga nessa massa. E vai sovar essa massa, até ela ficar uma massa maravilhosa. Essa primeira sova, é uma sova mais de mistura mesmo. Só incorporando os ingredientes. Cleber, me conta um pouco do amor que você tem pelos pães. Quando começou? Olha, o amor começou na faculdade, comecei a fazer gastronomia, né? E eu entrei para um grupo de pesquisa de cachaça, né? E eu fiquei maravilhado pela fermentação, pelo aroma dela. E eu vi que no Brasil a panificação era pouco explorada. Não tinha muito material. E eu fui atrás. Foi quando eu conheci um padeiro, um dos meus mestres, né? Cleber Onofre. Ele me apresentou para o mestre dele, que é um padeiro alemão. Que maravilha! Isso é um privilégio para poucos. Foi, foi. Foi um privilégio. Thomas Ruppert foi um professor para mim, né? E um grande amigo também. E ele ensinou tudo o que eu sei. A fermentação natural foi incrível, incrível. Qual o pão mais difícil que você acha de fazer? Olha, na minha opinião, o pão mais difícil que tem para fazer é o pão francês. É o pão mais difícil que tem para fazer, porque é um pão que todo mundo conhece. E é um pão que, se variar qualquer partezinha, não é mais o pão francês. Então é o mais difícil que eu conheço. Tá certo. E uma curiosidade, assim, que seu mestre lhe ensinou sobre panificação. Que eu sei de uma, hein? Que na Espanha, na Espanha, por exemplo, os pães têm aquele biquinho, né? Aí eles dizem que quem come o bico não fica rico. Por quê? Porque todos faziam os pães e as pessoas iam quebrando aquele biquinho. Então os padeiros diziam, os donos da padaria diziam, quem come o bico não fica rico. E você, qual que é a sua... Olha, o que eu aprendi com o Thomas foi que no começo, né, do lavouro, do trabalho, você reza. Também. Você reza porque isso daqui é um milagre. É verdade. Ai, tô emocionada, vou chorar, sabia? De você falar isso. E agora? E agora, vamos? Depois de sovada a massa, nós vamos acrescentar. Posso mostrar? Claro. Gente, olha que massa. Ó, ela fica assim, ó, pegajosa. Tá vendo? Não é uma massa seca e surricada. Essa massa assim. Vocês estão vendo aqui, ó, os pedacinhos de batata baroa. Tá vendo? De batata salsa. Então, olha que espetáculo. Vamos acrescentar agora o coco. E a castanha. E a castanha. Agora ele acrescentou o coco em pedaços e a castanha do Pará. Agora a massa vai descansar por cerca de 30 minutos a 40 minutos. Ela tem que ficar um pouco lisa. Vamos colocar aqui pra descansar. Tá. E você já trouxe uma massa descansada, né? Já, já trouxe uma massa descansada já. Então, eu vou pegar pra você. Ó. Aqui tá a massa descansada. Aqui tá a massa descansada. Nossa. Meu rei, que é isso? Ó. Que espetáculo. Agora abaixa a fermentação dela. Uma faca, por favor, Tati. Uma faca. Cortar tiras da massa. E aí, Kleber? Bom, eu modelei, cortei a massa na mão e modelei ela em nove pedacinhos, assim. Aí eu afinei as pontas. Tá. Dessa forma. Eu vou colocar eles, as mulheres que vão saber fazer isso muito bem. Ou o pai de garota. Por quê? Tá na hora de fazer a trança. Ah, fazer a trança. Vamos juntar as três pontas dela de um lado e passar a que tá na lateral para dentro. Nunca aprendi a fazer trança. É a primeira vez. Segurando uma das pontas. Pra cá, pra cá. Ah, que chique. Isso porque eu tenho três filhos. Pra cá, pra cá. Você quer o tabuleiro? Eu gostaria assim. Não passa nada no tabuleiro. Nada. Ó, se ele não for desse material, teflon, eu vou passar um óleo nele. Ah, então tá. Então tem que untar o tabuleiro. Quem não tem desse tipo de tabuleiro, hein, gente? Tabuleiro, forma. Eu falo tabuleiro, mas é forma, viu? Vamos colocar agora no tabuleiro. Cabe três ou não? Olha, eu achei que cabe três sim. Cabe três, né? Aqui eles vão ficar cerca de uma hora a uma hora e meia ou até dobrar de volume. Depende da temperatura da casa. For um dia frio, um pouquinho mais. For um dia quente, um pouquinho menos. Tá certo. Kleber, aí ela vai pro forno a quantos graus? Então, cada forno é de um jeito. Então o ideal é deixar a 180 graus, né? Por cerca de 15 minutos. E vai olhando a cada cinco minutos pra ver como é que tá. O certo é que ela fica com uma crosta marrom escura por cima. Gente, ele tá misturando aqui o ovo inteiro. Padaria, não tem esse negócio só gema, não. É o ovo inteiro que ele vai pincelar. Olha que espetáculo. Olha que maravilha. E aí ele vai levar pro forno. Isso aqui. Kleber, então esse aqui vai pro forno. E ele vai ficar moreninho, assim, da cor da Bahia. Exatamente. Mas, gente, a receita não terminou ainda. Isso aqui, depois nós vamos fazer a finalização da receita. Tá bem? Tati, eu já tô sentindo o perfume daqui, minha linda. Daqui a pouco vocês também vão ver a finalização dessa trança de mandioquinha com o seu convidado Kleber. E agora, um momento tão aguardado. Eu vou ficar aqui até no meio dos dois aqui, gente. Que maravilha. Eu quero que você explique, Anderson, o que foi feito primeiramente com o David. O David foi muito fácil. O cabelo dele tava muito pesado. Não tava aparecendo o contorno do rosto dele. Não aparecia lábios, nem nariz, sobrancelha, tudo. Fiz um corte bem espojado nele. Não mudei muito. Deixei bem mais fácil pra ele cuidar. E agora vai ficar bem tranquilo. Pra ele manusear. Você vai até dar uma finalização. Você vai explicar agora como é que ele vai fazer em casa. Gostou? Gostei muito. Muito? Muito bem. Vai arrasar na escola. Vai arrasar na escola. Então explica pra gente agora como é que ele vai cuidar em casa. Ele vai cuidar normal como ele fazia com o outro. Só que agora ele pode bater o vento do secador, arrumar a franja, pegar uma cera. Então vamos explicar assim, um pouquinho com essa cera. É uma pomada que a gente fala? É uma pomada. Fácil de encontrar? Não. Só em salão mesmo? Só em salão. Só no nosso salão tem essa porque ela é orgânica, né? Então é pro seu fio de cabelo, tá? Isso. Aí ele vai vir, ele pode dar mais volume, ele pode deixar ele mais de ladinho. Ou se ele quiser, ele pode jogar pro outro lado. Ou se ele quiser, ele pode bagunçar. Eles gostam desse efeito bagunçado? Ele pode fazer agora realmente o que ele quiser com o cabelo dele. Porque agora ele tá hábito a ficar mais moderno. Tá lindo. Dri, agora eu quero falar com a minha convidada também, Adriane. O que que muda? Por exemplo, a gente como mães, como pais, às vezes a gente deposita muita coisa em cima dos nossos filhos. Ah, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Você acha que a gente tem que deixar eles nessa fase, principalmente, um pouquinho mais livres pra decidirem? Porque o que você acha? Interfere muito essa mudança que a gente fez aqui? Vai ser positiva pra ele, no caso? Positiva. São duas crianças muito talentosas, né? Que eu acredito que os pais dessas crianças tem que estimulá-los a desenvolver esse talento. Mas a gente tem que deixar bem claro que, assim, eles têm que ter autonomia pra escolher. Se, de repente, a Gabi resolve que não quer mais ser a Gisele Bündchen, tudo bem. Ela é uma criança e ela pode também estar seduzida por essa imagem da Gisele. E ela pode não querer levar a cabo ao longo da vida dela. Então, os pais têm que ver todo esse momento deles como um recorte da identidade, não identidade como um todo. Pra que a criança não se sinta pressionada depois a atender essas expectativas dos pais, ou de sucesso, ou de glamour, o que quer que seja. Muito importante, viu, Di? Obrigada aí, sempre, pela orientação. E agora, William, meu amado, o que você fez? Porque aqui já o negócio estava fácil pra você hoje, né? O que foi feito na Gabi? Com o cabelo, maquiagem? Então, na Gabi, é que esse negócio de as crianças queriam o efeito delineado dos olhos, com o pretinho. Todas querem aquele olho em gatinho, né? Então, eu fiz um leve delineado, brinquei um pouco, tirei um pouco do brilho da pele dela, um batonzinho mais nude, mas mais voltado com aquela história que eu estava falando das maquiagens antialérgicas. Então, esse rímel, esse delineador, ele não é um material que vai dar alergia, alguma coisa no olho dela, pra não estar fazendo nenhum estrago, né? É, não, não causar nenhum tipo de alergia, até porque tem que ser de acordo com a idade. Mesmo a gente encontra produtos hoje muito bons, né? Não só importados, como nacionais também, você encontra aí pra essa fazitinha, assim. E pra ela que já tá acostumada, gente, queria explicar, ela quis fazer dessa forma, porque ela já tem o hábito, ela já é uma modelinho, então ela já tá acostumada mesmo a fazer maquiagem. De repente, numa menina que nunca fez, você faria uma coisa mais sutil, mais suave. Exatamente. Lózinho, brilhinho, é que ela já gosta, assim, ela já tem essa preferência também, mas dá pra fazer de outras formas, né? Conceito, querido. Eu queria agradecer imensamente, tá? A presença de vocês, William Anderson, que é meu cabeleireiro. Obrigado, amor. Arrasa, querido. Queria agradecer a Adriane também pra presença, vocês ficaram lindos, mais lindos. Espero que tenha um futuro brilhante. William, obrigada mais uma vez. Obrigada. Porque fez minha make hoje, arrasou. Ai, gente, a gente sem eles, né? Nós não somos nada, né? E a gente vai pra um rápido intervalo, eu volto. Sabe o que que tem mais? Tem desfile de modas, tendências, primavera, verão, que vai usar. A Evelyn Rocha vai tá aqui com a gente no estúdio, daqui a pouquinho, depois do break. Estamos de volta e sabe-se que o mês de outubro é o mês da conscientização mundial na luta contra o câncer de mama. É um dos tipos de câncer que ainda mais matam as mulheres no Brasil depois do câncer de pele. Em 2015 foram registrados mais de 58 mil casos. Fica a dica, mulheres, pra sempre se observarem, o autoexame, ficar atenta. Semana que vem a gente vai falar mais a fundo sobre esse assunto tão importante. E agora é hora de conversar com a nossa consultora oficial, consultora de moda Evelyn Rocha. Ela trouxe modelos, ela vai falar sobre tendências. Será que eu tô certinha aqui com estampa e tudo mais? Evelyn, que prazer estar aqui comigo. Prazer enorme. Ai, que bom, agora pertinho. Estamos de casa nova, casa linda. Linda, a gente se falava distância, agora você vai tá aqui com a gente. Pois é. E é muito importante porque esse momento a mulher adora, ela fica esperando, assim. Porque você sempre tem dicas preciosas, Evelyn. Com certeza, e dicas que são aplicáveis em casa, né, Fê? Que eu acho que é o mais importante. Não adianta encher de técnicas e aí o pessoal de casa não conseguir aplicar. O bacana é dar dicas aqui que elas consigam ficar ainda mais bonitas em casa e no dia a dia. Acessível, né? Exatamente. E hoje o tema qual que vai ser? Hoje vai ser as tendências de 2016. Na verdade, o que a gente já vem vendo aí nas vitrines e nas passarelas, que estão pegando forte nas ruas. E aí as dúvidas do pessoal de casa. Como é que eu vou inserir essas tendências no meu visual sem prejudicar a minha imagem pessoal, né? Então, antes de começar o desfile, a gente tem mais uma convidada, a Renata. Né, Renata? Ela é proprietária da Boutique Chifon. Tudo bom, querida? Ai, eu vou ficar sentada com você, gente, sabe por quê? Porque a gente vai ficar de camarote agora, só acompanhando o desfile. Tudo bom, Renata? Prazer estar com você aqui. A gente vai conversar no decorrer aí do desfile. Sobre tendências mesmo, o que você tem na sua loja também, eu vou querer saber. Evelyn, pode começar. É com você, querida. Vamos lá. Primeiro, eu vou chamar a Brenda, que ela tá vestindo um look incrível, super tendência. A gente tá falando do floral. Uma estampa que veio com tudo e pode ser usada no dia a dia tranquilamente. Uma ótima estampa pra você aí de casa que gosta de fazer micas de estampas. Então, o floral, ele pode ser combinado com outras estampas. Por exemplo, o navy com o xadrez, ele fica incrível. E olha só, a Brenda tá vestindo, na verdade, três tendências. Eu trouxe aqui, fora o floral, o metalizado nos pés e o suede na bolsa. Olha que bolsa incrível. Então, ela veio com tudo também. Esse modelo pode ser usado, pra quem tem dúvidas, pode ser usado em ambientes de trabalho mais criativo. Pra você que trabalha em ambientes mais formais, é interessante que a bolsa seja um pouquinho maior, mais estruturada, em uma cor mais sóbria e com menos acessórios. Tá, aqui eu tô vendo que o vestido, ele já tem a estampa. A bolsa dela também é um pouquinho mais rebuscada. Então, a gente não exagerar, né? Às vezes menos é mais nesse caso aí. Exatamente. Então, eu inseri aqui esse vestido floral. Nos pés, eu neutralizei. Porém, eu ainda assim inseri uma outra tendência, que é o metalizado. O metalizado, ele veio com tudo. Ele pode ser usado durante o dia, durante a noite. No caso aqui, eu fiz essa junção de materiais diferentes da bolsa com o flat, que é esse sapato mais baixinho, pra deixar realmente o visual dela bem mais jovem, mais harmonioso e deixar tudo muito moderno. Ficou linda. Ficou linda. Gostou? Gostou muito. Evelyn, qual o próximo look? Agora nós vamos ter a Bruna aqui apresentando essa segunda tendência. A gente tá falando, Fer, do azul bebê, que é aquele azul mais pastelado, mais sereno. Aquele tom, na verdade, ele tem uma pegada bem vintage, né? A gente tá falando de um look mais romântico. Ai, eu adorei essa camisa. Incrível. Renata, olha que coisa linda. Lá na sua loja, você sente que você tem as suas clientes, elas ficam ansiosas antes de já chegar a coleção? Elas já querem saber? Como é que é? Já querem saber tudo o que tá rolando na moda, né? Tudo o que vai ser tendência pra ser usado. Sim, eles gostam, eles acompanham bastante. Então, isso você tem na sua loja, esses tons pastéis. Conta, Evelyn, que nós estamos amando. Conta, querida. Então, aí aqui nós temos também uma segunda tendência, que é o flat, aquele sapato mais baixo. A mulherada, hoje em dia, tá deixando um pouquinho o salto de lado e optando por conforto. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Olha que incrível. Dá, sim, pra continuar bem vestida, no flat. É só você saber escolher. Aqui eu trouxe um sapato, que ele tem uma textura um pouco invernizada, que é super interessante. Pode, sim, usar durante o dia. Então, aqui na parte de cima, eu inseri essa cor mais tranquila, mais serena, que é o nosso azul bebê. E nos pés, eu deixei ele um pouco mais pesado e foi bem proposital. Então, esse look, por exemplo, que a gente vê muito babado, a gente vê essa saia um pouquinho mais rebuscada. Precisa ter um corpo mais, vamos supor, uma mais cheinha. Como é que faz? Ela poderia usar esse tipo de saia? Com certeza. O que a gente precisa se atentar muito, Fer, é o seguinte. Aquela mulher que ela tá um pouquinho acima do peso, ela precisa tomar cuidado pra não inserir muitos detalhes e muita informação na região do corpo que está menos favorável naquele momento. Então, assim, se o quadril dela está um pouco avantajado... É mais largo, vai. Exato. Como o meu, por exemplo. Eu sou pernuda, eu sou quadril sujo, gente. O que que é... Corpo de brasileira, né? Perfeito. Eu poderia usar essa saia? Poderia, mas aí a gente vai usar um truque da consultoria de estilo. O que a gente vai fazer? A gente vai inserir acessórios na parte de cima e informações de moda. Por exemplo, a gente pode, de repente, recorrer pra um brinco, um maxi-brinco, um maxi-colar, um batom super colorido pra contrastar com a saia. E aí eu consigo chamar a atenção pra parte do rosto, deixar esse ponto sendo o principal e a saia sendo um detalhe. Não interferindo no seu formato de biotipo. E, Evelyn, vai usar cores fortes? Porque a gente sabe que no verão é... Predomina, né? As cores... Esse ano vai ser diferente? Vamos continuar usando cores vibrantes, Fer. Olha, eu vou chamar agora a Brenda. Olha que incrível. Esse amarelo está super em alta, vai continuar usando. E aí eu vou dar uma dica pra você que está em casa. Como é um amarelo mais vibrante, uma cor mais popular, a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher esse tecido. Olha que bacana. A saia da Brenda é um tecido mais nobre. E isso é muito interessante porque vai valorizar a sua imagem pessoal. Diferente se a gente pegar, por exemplo, uma saia, um amarelo super vibrante, um amarelo bem frio. E aí a gente colocar, por exemplo, ele impresso em uma malinha, uma malha mais basiquinha e um tecido inferior. Então, falando em português, claro, você acha que empobrece a peça, dependendo da escolha do tecido e da cor. Exatamente. Então, muito cuidado na hora de inserir essas cores mais vibrantes no seu visual. É interessante que você opte por tecidos mais nobres, tecidos mais sofisticados, como, por exemplo, alfaiataria. Tá. E aí você colocou uma regatinha, a cintura está bem marcada. Coloquei uma regatinha, eu inseri outra tendência aqui que veio muito forte, que é a cintura marcada. Na verdade, é uma dica pra todo mundo que está em casa. Se você gosta de cintura mais baixa, elas realmente vão continuar. Porém, pra valorizar a imagem, pra deixar o seu corpo muito mais bonito e marcar as suas curvas, é interessante que você faça uma marcação bem bacana da cintura, como está aqui no look da Brenda. Renata, e você, a gente olhando o visual dela, está super verão. Mas vamos supor, eu tenho uma peça lá que eu adoro, que eu usei no inverno. Que tipo de peça a gente pode continuar utilizando aí nessa estação do calor, né? Tem várias peças que você consegue adaptar agora nesse tempinho estável. A calça que você está usando, por exemplo, é um tecido mais pesado pra esse tempo. O suede ainda dá pra você continuar usando. Um blazerzinho mais leve também pra compor um look. Que são peças coringa, né? Que você utiliza o ano todo, né? Exatamente. Agora, mais uma modelo. Ai, eu tô adorando esse desfile. Eu fico aqui só prestando atenção. Vamos lá, Evelyn. Pode vir, Bruna. A Bruna tá vestindo aqui uma outra tendência que veio com tudo, Fê. É aquela manga cigana, na verdade, é ombro a ombro. E o que acontece é o seguinte. Como é uma peça que tá super em alta, na maioria das vitrines, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a escolha. Por exemplo, as mulheres que têm ombros mais largos, que têm o biotipo triângulo invertido, é interessante que você tome cuidado na hora de fazer a inserção dessa peça pra você não ampliar os seus ombros. Então, se você aí de casa quer deixar os ombros em evidência, essa é uma ótima solução. Essa blusa ombro a ombro é super tendência e vai valorizar muito o seu biotipo. Ai, adorei. Aí você tá com jeans, tá super despojado, com uma sandália rasteirinha linda. Adorei o look. Ai, adorei, Evelyn. Esse tipo de blusa vai usar muito. Renata, conta da sua loja onde é que fica, pras nossas amadinhas irem visitar e conhecer. Todos esses looks são da minha loja. Fica na barão de tatuí, número 23. Fácil, é facinho de chegar, botinha de chefe. Nós temos convênio com o estacionamento do Cajú Park. Então, numeração, você tem toda a numeração? Temos todas as numerações pra atender desde garotas de 20 anos a 60 anos, bastante variedade dos looks. Que bom, obrigada. Obrigada, Evelyn. Obrigada a você. Até a próxima. Com suas dicas preciosíssimas. E agora é hora de chamar, um rápido intervalo. Fique aí, porque no próximo bloco a gente vai aprender a fazer sabonetes. Ai, olha, já tô sentindo um perfume. Fica aí que eu volto já já. De volta com Entre Nós. Agora eu tô até sentindo um perfume diferente aqui no estúdio. A gente vai pro cantinho do artesanato, conversa com o Ivan agora, responsável pela casa do... Olá, tudo bem? Tudo bem? E você, a casa do sabonete. E a gente vai ensinar hoje como fazer sabonetes em casa, é isso? Isso. Você pode fazer sabonetes aí na sua casa. Fácil. E o tema de hoje, você escolheu frutas, que eu achei muito legal. Vamos começar, então, fazendo o primeiro passo. Qual que seria, Ivan? Vamos lá. Fica à vontade. Assim, apesar do resultado final, né? Temos aqui uma uva coxa, uma uva verde, né? Nossa, que perfeito, não? Olha a uva coxa. Assim, a primeira vez que eu olhei um sabonete desse, eu pensei, falei, gente, eu não vou conseguir fazer. Mas o nosso objetivo é mostrar como é simples, como é fácil, e você não precisa de muita infraestrutura pra fazer. Tá. Então, vamos lá. O que é necessário pra fazer, chegar nesse resultado, fazer sabonete? Eu vou precisar de um fogão elétrico, tá? O fogãozinho está desligado agora. Olha, fogãozinho elétrico que você acha aí na rua 7, aí é fácil de encontrar. É o vulgo fogão de esquentar marmita, né? Porque ele vai ter a temperatura certa que vamos precisar aqui. Isso. Às vezes as pessoas perguntam, ah, posso usar o fogão a gás? Posso usar o micro-ondas? Fogão a gás não, por quê? Porque ele tem um pico de temperatura muito alto e o material pode queimar, né? Certo. E o micro-ondas, ele desidrata a glicerina, então o sabonete pode ficar ressecado, não é legal. E o fogãozinho, ele tem uma curva de aquecimento mais suave. Tá, então vamos lá. Vamos usar uma panela esmaltada, né? Certo. Que ela não vai contaminar o produto, né? Então também é simples achar. Então, vamos falar do produto, agora que eu tô curiosa. Ah, não precisa falar do resto do material? Não, vamos fazer passo a passo. Mas aí como que você compra, onde você compra, se é fácil encontrar? Então, aqui em Sorocaba, esse tipo de matéria-prima você pode encontrar lá na nossa loja. Mas também na loja do Jabaquara, né? Do nosso mestre, o nosso professor Peter Paiva, né? Ele tem uma matéria-prima diferenciada. Ela tem 20% de óleo de coco de babassu, é super gentil com a pele, né? Temos também a essência, que é hipoalergênica, né? Então vamos lá, para o sabonete, o que a gente vai utilizar hoje, então, para ensinar o pessoal lá em casa? Então, glicerina. Certo. Essência, né? Aí escolha a essência. Que escolhemos o aroma de uva. Ah, que beleza. Assim, é bem, bem forte, bem gostoso. Vamos utilizar lauril, que é responsável por fazer espuma. Além de bonito, ele pode ser utilizado. E vamos colocar uma propriedade. Eu escolhi extrato de mel. Assim, o extrato de mel tem propriedades para a pele. Tá. E fica a dica para quem quer ter uma renda extra também. Olha que interessante, gente. Para fazer em casa, né? Você pode escolher, depois ele vai orientar você melhor. Você pode escolher tema de frutas, você pode fazer flores também, outros temas também. Vigila, né? Que são ótimos para a pele. É, então, fica fácil para você ter uma rendinha extra também, começar a vender, presentear, também deixar sua casa bonita, enfeitada, perfumada. Legal. Vamos lá. Primeiro passo. Bem, então, voltando lá nos materiais que eu preciso para fazer o sabonete, né? Eu já falei do fogão, da panela, um retalho de mármore, tá? Que você, né, não precisa ser muito grande. Uma faca, assim, pede lá para o maridão tirar o corte da faca, tirar a ponta. Assim, não vai ter problema de machucar você. Vou utilizar uma forma de silicone com formato de uva, tá? Para envasar, depois de líquido. E eu acho que é só. Como que a gente, como que a gente começa, né? Por exemplo, todos esses ingredientes que você fez, custo disso? Menos de 300 reais. Menos. Eu estou chutando alto. Tá, mas aí a quantidade para quantos sabonetes? Ah, dá para você fazer aí uns 2kg de sabonete. Assim, é muito sabonete. E o outro, um detalhe, é o sabonete, ele tem uma margem de 300%, tá? Esse sabonete que eu vendo a 15 reais, que é o preço que eu vendo no site, vendo na loja, e o custo para produzir é 3 reais. Maravilha. Então, assim, está desempregado, está querendo fazer uma renda extra, o que é dar um presente diferenciado no final do ano, sabonete é uma ótima opção. Também acho, também acho. Enfeita e, ó, perfuma. Vamos lá, agora passo a passo. Então, o primeiro passo é cortar a glicerina em cubinhos. Ela é malcia, né? É fácil de cortar, né? Você quer cortar, Fernanda? Eu quero, gostei disso. Deixa eu deixar mexer aqui. Corta na metade. Veja, eu comecei... Oh, que telezinha! A minha formação é engenharia elétrica, né? Que não tem nada a ver com sabonete. Eu fui fazer sabonete como terapia, né? Para desestressar, né? Porque quem é engenheiro aí sabe que é muita dor de cabeça, né? E daí eu comecei a fazer, comecei a vender, comecei a ganhar o dinheiro, eu nem sei onde está meu diploma mais. É, então, hoje a gente está vivendo aí uma fase diferente no Brasil, né? Vamos falar mais a palavra crise, que isso já foi, já é passado. A gente tem que inovar, se reciclar também nessa parte do campo profissional. A gente descobria aí novos caminhos e formas de ganhar dinheiro, viu gente? Ganhar dinheiro! Vamos lá! Talvez você que está aí assistindo pense, puxa vida, o que eu vou fazer? Faz sabonete, né? É gostoso de fazer, é prazeroso e você ganha dinheiro. Terapêutico, né? Isso, quebra o paradinho. Você cortou em quadradinhos, então, bem pequenininhos. Isso, por quê? Vai facilitar o derretimento, né? Tá, ótimo. Aqui, né, pra gente adiantar que o tempo é curto, né? Aqui eu já tenho a glicerina derretida, né? E depois de cortar em quadradinhos, né? Quanto tempo fica essa glicerina pra derreter na panela? Oito minutos. Oito minutos a glicerina na panela, então derretendo. Então ela está pronta pra ser preparada. Ivan, oito minutos, então derreteu a glicerina, e agora o próximo passo? Então o próximo passo é nós colocarmos 70 ml de essência, que é essa essência maravilhosa. De uva? Você já deve estar sentindo o aroma aí. Ai, tá uma uva, gente. O cheiro já está de uva aqui. 70 ml pra um quilo de glicerina. Muito bom. E o que mais? Vou colocar 100 ml de lauril. Lauril, ele está presente em tudo que espuma, Fernanda. A pasta de dente que você usou hoje, detergente, shampoo, né? Então eu vou colocar 100 ml de lauril. Apesar das pessoas não quererem utilizar no banho, esse sabonete, ele faz espuma, ele tem propriedades pra pele, né? É bem gentil. E se você já está colocando na temperatura panela, está desligada, é isso? Depois você vai pôr, você vai continuar na panela, mesmo no calor. Então, feito o derretimento, não é mais necessário ele retornar, né? Ele leva algum tempo pra secar. Então eu adicionei esses dois ingredientes. Está parecendo uma gelatina, né? Isso, é porque ele já começou a solidificar, né? E agora? Então, agora nós vamos colocar a propriedade. Eu vou utilizar 50 ml de extrato de mel, que o mel é ótimo pra pele, remineralizante. Ah, é verdade, né? Batericida, show de bola. Show de bola, não só pra gente tomar aquela colherzinha de mel, também colocar o sabonete? É, colocar gotas... Você pode pegar o corante pra mim? Esse aqui? Oito. Isso, os dois. Os dois. É. Então é você escolher o corante. Então, na verdade, eu vou fazer aqui um... Mix. Um lilás. Eu peguei duas folhas primárias, vermelho e azul, pra conseguir um tom aí de roxo, né? O que eu vou fazer... E esse sabonete aqui, Fernanda? Tá. Aquela uvinha que a gente adora no Natal, né? Isso. Uva rubi. É, a rubi. Mais um pouquinho. Isso aqui é no olho mesmo, tá? Porque cada um faz a sua uva do jeito que... Olha aqui, que lindo. Lindo. Então ele está pronto pra ser envasado na forma de silicone. Tá. Então a gente agora, pra parte de finalização, nós vamos aguardar aqui um pouquinho, você vai aguardar em casa, que eu vou pra Kátia Baiana. Kátia, a gente quer ver a receita, a finalização. É com você, Baiana. Nossa, Fê, você é chique, né? Além de ir pra Suíça, tá no estúdio novo. Chique, hein? Mas eu vou voltar pro meu pão, que tá uma delícia, viu? Gente, se vocês pensam que o pão terminou, tem mais um truque ainda pra ficar espetacular. Kleber, vamos lá. Vamos lá. Falta aquela camadinha crocante de açúcar por cima. Ai, que espetáculo. Açúcar de confeiteiro. Kátia, quantas gramas? Nossa senhora, cadê? Ah, 100 gramas, gente, de açúcar de confeiteiro, viu? Nossa, eu sou horrível nisso, viu, gente? E um pouquinho de água. Ai, que maravilha. Nunca iria imaginar. Mexe. Ó, que maravilha. Mais um pouquinho. Mais água. Ai, Kleber, você é um mestre mesmo, hein? Da panificação. Que chique. Gente, isso aqui é uma rosca de batata baroa, coco e minha homenagem, gente. Ó. Que isso. Saí da dieta. Hum. Nossa, Kleber, não fazia ideia. Sem se preocupar. Nossa senhora do céu. Pronto. Agora, o coco ralado por cima. O que você quer ser homenageado, hein? Nossa senhora. É muito coco. Pronto. Agora, volta ao forno por cinco minutinhos, só pra formar aquela casquinha crocante. Vamos lá. Meu Deus. Ai, senhor do bom fim. Tenha dó de mim. Gente, o pão saiu do forno. Tá esse espetáculo aqui que vocês estão vendo. Agora eu vou tirar ele daqui e vou partir pra vocês verem. E ó, agradeço o ambiente gourmet, o Oba, todas as cidades que estão nos assistindo. Kleber, Deus lhe pague, porque eu mesma não tô pudendo, viu meu rei? Com esse pão maravilhoso. Gente, olha a crocância desse pão. Olha o espetáculo. Olha aqui. Olha pra isso. E o programa continua, hein, gente? Nossa. Vocês nem sabem. Agora eu vou passar uma manteiguinha. Kleber, meu rei, Deus lhe pague. Que você volte sempre. É um prazer. Eu te amo. Desde o dia que eu te conheci, viu? Obrigado pelo convite. Beijo, meu rei. Fica com Deus. Gente, façam, porque é a melhor receita de pão que vocês conhecem na vida. Fê, você continua com o programa, porque eu saí literalmente da dieta. Porque um pão desse é de Deus. É Deus que ensinou esse menino a fazer. De verdade. Beijo. Obrigada, Cátia. Mais uma vez arrasando, hein? Hum, que delícia. Depois manda um pedacinho pra mim aqui, tá? Fica feliz, tá? Beijo, Baiana. E agora vamos para o gran finale do sabonete lindo de uva. Vamos lá, Ivan? Vamos lá. Então, tudo pronto, tudo preparado. Agora só envasar. A forminha vazia aqui. Na forma de silicone. Silicone, achei muito legal essa forminha. Gosta, é isso aí. Pá, pronto. Pode ensinar até para as crianças fazerem, né? Mais 40 minutos, ele vai ficar assim. Tcharam. Ai, olha que belezinha. Deixa eu sentir o cheiro. E para ficar assim, nós vamos usar maisena. Maisena. Maisena comum, de cozinha que a gente usa. Isso, de cozinha comum. Para não fazer muita sujeira. Olha. Desculpa. Aqui. Tá. Vamos. O porquê da maisena? Então, para ficar com essa cara da uva, que a uva, ela tem aquele detalhe meio branquinho, né? Assim, de leve, tá? Não carregar muito, olha. Mas olha, gente. Então, quem cria esses produtos é o Peter. Dá para feitar uma mesa todinha com isso aí. E nós seguimos. E as pessoas que tiverem vontade de fazer, né? Que gostaram da ideia, aprender, ganhar dinheiro, se divertir fazendo, dá de presente. Vai lá na nossa loja, Casa do Sabonete, Rua Voluntários da Pátria, 257. Se quiser ligar, 33272660, entra no Face, curte lá. Quer revender? Vai lá também. Quer ganhar presente? Vai lá também. Não, até para se inspirar também. Lá você vai ver outros modelos de sabonetes. Que belezinha, hein? E aí ele vai, ele seca, não? Ele muda um pouquinho, não? Quando você embala. Então, na verdade, a gente embala para proteger, né? Porque ela ficou perfeita. Esse aqui, ó, é seu. Ai, obrigada. Obrigada. Queria agradecer a sua presença aqui. Por ter ensinado, ter passado aí. Todas essas dicas maravilhosas. Amamos o sabonete, né, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Tudo de bom. E conheçam a loja, tá? E tá acabando o programa, gente. Que pena, né? Que pena nada que semana que vem tem muito mais. Hoje foi muito prazeroso o seu programa para vocês. Como eu falei, ele estava rechado. Tem muitas atrações. E cada semana tem novidade. Queria agradecer os nossos parceiros. Tá lindo o cenário. Eu faço isso para vocês. Amo vocês. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanham nas redes sociais. Ah, quer saber a receita? É só acessar o site. Tá tudo bonitinho lá. A receita de Kátia Baiana. E fica o convite que você sempre estará aqui na nossa casa entre nós. Semana que vem tem muito mais. Fique com a gente. Fique entre nós. Programa entre nós. Um oferecimento luminária. Arte com fibra. 3D revestimentos. Up Design Inteligente. E Oba Hortifruti. É gostoso comer bem. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Rua Professor Toledo. Rua Professor Toledo. Obrigado.